Vamos lá, questão de número 1, Tribunal de Contas de Pernambuco, analista de gestão, administração, CESP 2017. A respeito de processo legislativo, julgue o item a seguir. Comissão do Senado Federal poderá propor emenda à Constituição, mas tal emenda, mesmo após discussão e votação em dois turnos em cada casa do Congresso Nacional, não poderá ser promulgada na vigência de intervenção federal. E aí, o item está certo ou o item está errado? Vejam só, comissão do Senado Federal poderá propor emenda à Constituição, mas tal emenda, mesmo após discussão e votação em dois turnos em cada casa do Congresso Nacional, não poderá ser promulgada na vigência de intervenção federal. O final está certo, o início está completamente errado. Então, o item está errado. Comissão do Senado Federal detém iniciativa de PEC, de proposta de emenda à Constituição? Comissão do Senado, não. Tem que ser um terço do Senado Federal. Um terço do Senado, um terço da Câmara, presidente da República, mais da metade das Assembleias Legislativas, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos membros. Gente, eu vou repetir. O CESP adora iniciativa de PEC. Sempre tem questão da iniciativa. É só você pegar o artigo 60, inciso 1, 2 e 3. E lembrar, ó, inciso 1º, um terço da Câmara, um terço do Senado Federal. Comissão, mesa da Câmara, um único deputado, um único senador, mesa do Congresso. Não, nada disso. Tem que ser um terço da Câmara ou um terço do Senado Federal. Tranquilo? Além disso, presidente da República. Presidente da República pode ser autor de uma proposta de emenda à Constituição? Pode. Além do presidente da República, mais da metade das Assembleias Legislativas, manifestando-se cada uma delas internamente pela maioria relativa dos seus membros. Tranquilo? Então, ó, a regra de iniciativa aqui, ó, ela tá totalmente errada. Ela tá totalmente em desacordo com o artigo 60 da Constituição Federal. Só que a parte final, ó, tá certo. Mesmo após discussão e votação em dois turnos, em cada casa do Congresso Nacional, verdade, não poderá ser promulgada na vigência de intervenção federal. Limitação circunstancial ao poder de reforma da Constituição. Lembrem-se, durante a vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, não podemos ter emenda à Constituição. São as chamadas limitações circunstanciais ao poder de reforma da Constituição. Durante a vigência dessas três circunstâncias, não se reforma a Constituição. Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Tranquilo? Então, ó, percebam aí que o erro tá na parte inicial, simplesmente a parte inicial da questão, né? Na hora que fala que a comissão do Senado detém a iniciativa de PEC. Não detém. Eu tenho que ter um terço do Senado. Tranquilo? Então, questão de número um, o item está errado, né? E aí E aí E aí